Eu quero te perguntar... Eu sou atleticano, então... E que eu tive a generosidade de dar um gol para o Atlético no fio, né? Foi, foi isso. Que foi para não ter briga, assim. Eu achei muito generoso essa parte. Sim, os atleticanos estão adorando esse momento no fio, aliás. Quando eu vi essa foto, agora, recente, né? Quando o Cruzeiro... A vitória dele sobre o Vasco, né? Você não só está com a camisa do Cruzeiro. Ali você está com o uniforme. Você chegou a jogar? Já tem um pouquinho do Deivinho em você? Eu treinei na escolinha de futebol do Cruzeiro. Lá atrás, isso aí eu devia estar com, sei lá, seis, sete anos. Porque eu lembro que eu assistia, né? Eu ia jogar, treinar na escolinha por causa da minha mãe. Meu pai não tem relação nenhuma com o futebol. Minha mãe sempre gostou muito do Cruzeiro. Ia muito com os pais dela. Ia a pé uma hora para o Mineirão para ver, levando uma armita para ver jogo. Era uma coisa fascinante. E minha mãe queria muito que eu fosse jogador de futebol. Ela gostava nisso, era fascinada. Então, ela me levava para treinar na escolinha. Depois, a gente ia ver o Cruzeiro treinar na toca da raposa. Aí, eu cheguei a ver o Ronaldo treinar e tal. Então, era isso. De uniforme completo. Porque acho que aí, provavelmente, o contexto deve ser de alguma viagem para poder jogar. Que eu cheguei a disputar alguns pequenos campeonatos. Mas ela não era um seu Elton versão feminina, não? Acho que não chegou a ser tão obcecada, não. Mas a vontade e deseja ela tinha. E acompanhava. Ia fazer jogar porque vibrava muito. Mas eu não gostava muito de acordar cedo. Então, acho que eu não tinha uma carreira profissional que era muito... Não ajudaria. Ajudaria muito, não. Mas eu cheguei a jogar. Adorava jogar. Eu ficava muito nervoso na hora dos jogos. Era uma pressão enorme. Então, assim... Mas eu adorava. Era uma experiência muito legal. Então, o uniforme completo é disso. É, porque o meu final deve ser devinho também. Tem, tem. Com certeza. Se foi o Gabriel que escreveu, tem um pouquinho dele ali. Com certeza. Com certeza absoluta, tem.